Jornal da Manhã. Juvenal ou 666935 e 88457909. Big Leste, agora também em autos. Equipes da Homicídios estão trabalhando no sentido de elucidar o crime de Melquisedeque Guimarães Carvalho. Ele foi assassinado barbaramente na zona norte da capital, região da Grande Santa Maria da Codip. Foi esfaqueado pelo menos quatro vezes, não resistiu. Ainda pediu socorro, correu procurando os familiares da residência. Mas foi alcançado e várias perfurações acabaram tirando a vida de Melquisedeque. A polícia está levantando se ele tinha passagem. Já está ouvindo familiares e pessoas que estavam próximo à senda do crime por volta das 21 horas da noite de ontem. Vamos começar com o delegado Barreta que fala das investigações e como aconteceu o crime. Ele saiu de casa depois das 21 horas e logo em seguida receberam a notícia de que ele tinha sofrido uma agressão por arma branca onde foi desferido cerca de quatro golpes de faca e ele simplesmente ainda percorreu cerca de 200 metros, isso feito realmente o abalizamento pelos peritos e ele veio a cair onde estava lá sem vida. Algumas informações dão conta de que uma pessoa chamou ele, né? Essa pessoa a gente já tem a identificação dela e vamos localizar e vamos ouvi-la para ver o que ela tem a dizer. Ela é a última pessoa que teve contato com ele, evidentemente ela tem muita coisa para contar. A família não relatou para a polícia, mas a sua equipe está também levantando se ele tinha passagens pela polícia, né? É, a polícia, um dos elementos essenciais numa investigação de homicídio é o perfil do indivíduo, da vítima, ou seja, quem é a vítima? A vítima, nós conhecemos a vítima, nós vamos chegar até o autor do delito. Isso aqui nós fazemos essa investigação de maneira a dar uma resposta eficaz à sociedade, contudo sem maiores emoções. É como eu digo, o rastro do crime é a bússola do investigador. Juvenal ou repórter?